Música Através de uma declaração, os juízes conselheiros que integram o coletivo do Supremo Tribunal da Justiça no país responderam às declarações sobre o andamento da justiça no país proferidas pela deputada Mircea Delgado durante o debate sobre a situação da justiça ocorrido no dia 29 de outubro Passados que são já 27 dias, não se tem conhecimento de qualquer demarcação em relação a essa afronta à dignidade do Poder Judicial Por isso mesmo, impõe-se repudiar e denunciar com todo o vigor a tentativa de condicionar o Poder Judicial em Cabo Verde nisso incluindo a autonomia do Ministério Público através da retaliação pelas suas decisões em alguns casos com o envolvimento ou anuência de titulares de cargos políticos Os magistrados judiciais consideraram que tais intervenções constituem uma afronta à dignidade do Poder Judicial e negam comparecer em atos ou solenidade enquanto houver o clima de hostilidade institucional Que enquanto se mantiver em Cabo Verde o clima de hostilidade institucional e de desconsideração à dignidade do Poder Judicial e dos seus titulares não estarão reunidas as condições para a presença dos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça em qualquer ato ou solenidade a que devam comparecer por cortesia institucional Relembrando que esse caso surgiu depois que a deputada, na sua declaração no Parlamento a quando do debate sobre o Estado da Justiça envolveu-se numa polémica com a juíza-presidente do Supremo Tribunal da Justiça Relembrando que o Estado da Justiça